Um gol e uma comemoração em forma de desabafo. Não era pra menos. A seleção de Malhador vinha mordida pela humilhante derrota na estreia contra a Moita Bonita por 11 a 0. Depois daqueles 11 a 0 fica difícil a gente ter cabeça pra jogar. O que o Evandro Cobrinha, autor do gol, e os companheiros de Malhador não sabiam é que os motivos para comemorar iriam parar por ali. Edivan foi lá e empatou para Siriri. O gol da virada também foi dele. Edivan recebeu do Jajá e fez Siriri 2 a 1. Malhador quase empatou. A trave não deixou. Quem não ficou no quase foi o Betinho, que contou com o desvio para fazer Siriri 3 a 1, placar do jogo. Bola pra frente, vamos acima de Moita, tentar o resultado pra ver se consegue sair com a classificação. A torcida de Moita Bonita estava pra lá de animada com o primeiro jogo da equipe em casa, nessa edição da Copa. Moita Bonita é isso, é alegria, é animação, é gosto. Moita Bonita é isso, é alegria, 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 é aleg